Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro maravilhoso na lição da Escola Sabatina. E hoje nós queremos celebrar o Natal. Por isso, você pode deixar aí embaixo nos comentários um Feliz Natal e a cidade de onde você está falando conosco. Nós hoje celebramos o nascimento e a vida daquele que está bem vivo perto de nós, o nosso Senhor Jesus. Aquele que é 100% Deus e 100% homem, que se fez homem nesse lugar, mas que também deu demonstrações claras de que era Deus. Aquele que deu a sua vida por mim e por você. E que graças a Ele hoje, podemos ter vida em abundância. Por isso, celebramos com muita felicidade esse encontro e esse momento. E é bom falar dele, porque é exatamente esse o tema da lição de hoje. Quando a lição o chama de nosso grande professor, o nosso Senhor Jesus. Jesus, aquele que não apenas ensina a teoria para nós, mas aquele que fala da prática. Aquele que vive o que prega. Aquele que é a própria vida, na verdade. E como vimos, ao longo de todo esse trimestre, nós vimos que um aspecto central do Ministério de Cristo na Terra foi o de professor. Por isso, estudamos, ao longo desses três meses, vários pontos e entrelinhas que afirmam a forma maravilhosa a qual Ele gosta de nos ensinar e de nos fazer enxergar os seus propósitos eternos. Por isso, não apenas enxergamos Ele como um exemplo de alguém que fez tudo certo, mas de alguém que, além de fazer tudo certo, tem empatia com as suas ovelhas. Aquele que vai na frente. Aquele que é a referência para nós. Quando você pensa em sala de aula, lembra aí de um professor que marcou a sua vida. Eu sou professor hoje. E hoje, com os meus alunos, mesmo na sala virtual, eu fico imaginando em vários momentos divertidos os quais aprendemos sobre os mistérios de Cristo e sobre a sua volta. Mas nenhum deles é comparado com os momentos em que o próprio Senhor Jesus, como professor, nos ensina nos Evangelhos, por exemplo. Quando ele afirma que está ensinando em Mateus 5, assim como também em Marcos 4, em Lucas 19 e em João 6. Aquele que ensinava em parábolas, né? De acordo com a capacidade dos ouvintes. Aquele que não falava palavras difíceis para surpreender as multidões. Mas aquele que falava exatamente o que o coração precisa enxergar. Aquele que, com o seu exemplo, pegava as redes e ia para o mar e ensinava a pescar. Pescadores renomados. Aquele que entrava no meio das multidões e curava enfermos. Em frente a médicos renomados. Não para engrandecer o seu nome, mas para engrandecer o nome de Deus. Por isso, quando nós aprendemos sobre o Mestre, com o Mestre, não apenas aprendemos teoria para encher o nosso intelecto de conhecimento. Mas nós aprendemos princípios e valores que são enraizados em nosso coração. Por isso, o livro de Zacarias, no capítulo 13, verso 6, né? Quando mostra para nós aquela pergunta, que feridas são essas em suas mãos? E ele responde, são feridas em que fui ferido? Na casa de meus amigos? Quando a lição nos pergunta sobre essas feridas? A lição afirma, e a Bíblia também afirma em Zacarias, que essas feridas são demonstração de um professor que deu uma aula prática de amor aos seus alunos. Por isso, hoje, ao celebrar o Natal, celebre a vida. Celebre as marcas. Celebre um encontro prático com aquele que é o próprio amor. Senhor nosso Deus, obrigado por ser a demonstração maior do amor do nosso Pai. Obrigado por ser aquele que nos direciona e nos leva para entender o que de fato é amar e ser amados. Obrigado por ter vindo a esse mundo, por ter se entregue nesse lugar e ter cumprido a sua missão para nos salvar. Nós queremos aprender cada vez mais com o nosso precioso, amigo e bom professor e pastor. Por isso, Senhor, esvazie nosso coração e nos encha de Ti. No Teu nome nós oramos. Amém.